Agora preste atenção nesses lábios, nesses dentes brancos, perfeitamente posicionados, uma beleza. É que o dentuço mais famoso do mundo deu um trato no visual e agora tá com um sorriso de artista de novela. Uma das marcas registradas continua ali, a inseparável bandana. Mas a outra, a boca dentuça, é coisa do passado pra Ronaldinho Gaúcho. Depois de muita especulação, agora é que a gente vai ver como é que ficou mesmo o sorriso do Ronaldinho. A gente veio aqui ao centro de treinamento do Atlético Mineiro e foi nesse consultório que ele fez todo o tratamento. Vamos ver como é que ficou. Olha só! Tudo bom? Eu já vivia sorrindo agora, então. Fez muita diferença pra você, Ronaldinho? Fez muita, né? Bem diferente do que eu tava acostumado. Os dentes eram o que eu sempre queria, mas o que me apresentavam pra mudar, pra mim não tinha como e eu também não me sentia seguro, não achava legal. Ronaldinho passou por dois procedimentos. Primeiro, uma cirurgia redesenhou a gengiva na parte superior da boca para expor mais o dente. Depois, dez dentes foram levemente desgastados e receberam lâminas finas de cerâmica, como se fossem capas. Todo o tratamento foi sempre um dia antes do jogo, que eu aproveitei os dias de concentração pra fazer. Com essa escala aí do Brasileirão, nós tínhamos que aguardar os jogos serem aqui na Independência. Nós atendimos o Ronald aqui. No total, foram quatro sessões. Ficou uma coisa pra todos nós, muito gratificante, de dar esse resultado ao atleta que merece, né? Um tratamento como o feito por Ronaldinho pode custar mais de 150 mil reais. Antes de se decidir pela operação, o craque do Atlético Mineiro já tinha tentado usar um aparelho móvel, mas reclamava da sensação. Então, eu falava assim com um aparelho móvel, esse que é móvel já me incomoda, imagina com o outro. E também pra jogar, bater, cortar, e via sempre meus amigos que usavam, sempre tendo problemas. Para este especialista, é importante combinar o tratamento estético com o ortodôntico. O Ronaldo não usou o aparelho, mas deveria ter usado o aparelho, pra melhora da posição dos dentes dele. Isso facilitaria ainda mais o procedimento estético e a execução do caso dele. O resultado final tá excelente, né? Não foi algo paliativo que nós fizemos, foi algo muito bem planejado. Tá sentindo diferença na boca? Essa é a sensação, assim, de ficar passando a língua todo o tempo, que é bem diferente. A melhor coisa que tem é acordar, poder se olhar no espelho e se sentir bem. A mudança que está fazendo o Ronaldinho rir à toa, agradou os companheiros de equipe. Nossa, mudou bastante, hein? Ficou excelente. Tá jogando melhor, né? E a tendência é melhorar até o final do ano, vamos deixar mais branco aí, né? Ronaldo recebe, tá na área, ajeitou pé direito, cobertura, golaço! Golaço! O sorriso ficou legal, pô. Bacana, mas a lata aqui não tem como mais não, pai. O sorriso melhorou, agora precisa procurar um cirurgião plástico, né? O Camisa 10 também é craque nas respostas aos colegas. Do jeito que tá, já faço o que eu faço, imagina se melhorar. Olha, calma, a categoria. Olhou o goleiro, deu um balãozinho, longe do alcance. Não é um sorriso qualquer, é um sorriso rico, caro.